Do ponto de vista neurobiológico, a estrutura-chave para a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos associados ao medo e à ansiedade é a amígdala, particularmente uma região denominada de complexo basolateral da amígdala. Essa região é importante porque ela armazena as associações que são feitas entre determinados tipos de eventos ou estímulos ambientais ou contextos específicos e tal, e respostas fisiológicas de medo e ansiedade, a resposta fisiológica do estresse. Então o complexo basolateral da amígdala armazena essas associações, que são feitas por meio de condicionamento clássico, condicionamento reflexo pavloviano. Então o complexo basolateral da amígdala armazena aquilo que eu chamei de representações neurais das associações com o ambiente. Essas representações neurais se situam no complexo basolateral da amígdala. A partir do momento, pessoal, que a amígdala recebe as informações via tálamo, a partir das áreas dos nossos órgãos sensoriais, melhor dizendo, essa informação segue pelas vias aferentes, chega até o tálamo e de lá essa informação é retransmitida inicialmente para a amígdala, posteriormente para as áreas de projeção cortical. Agora o que interessa pra gente é o que acontece com a amígdala. Então uma vez que o complexo basolateral da amígdala identifica, através de um processo de comparação, que aquele determinado evento, que aquele determinado estímulo é associado a uma experiência prévia de medo, uma experiência prévia na qual o organismo teve uma reação fisiológica de estresse, começa todo o mecanismo. E esse mecanismo do medo ou da ansiedade, a diferença entre medo e ansiedade, eu expliquei pra vocês, fisiologicamente é a mesma coisa, praticamente. O que muda é o fato de, no medo, o evento aversivo, o estímulo aversivo estar presente na situação, ao passo que na ansiedade existe uma expectativa da exposição do indivíduo a esse evento aversivo, ou esse estímulo a esse estímulo aversivo. Tá certo, gente? Então essa é a distinção básica entre medo e ansiedade. Então a amígdala, uma vez ativada, ela vai coordenar três respostas diferentes, não é? A partir da ativação do córtex cingulado anterior e do córtex órbito frontal, nós teremos a experiência denominada de sentimento de medo. Então aquela experiência de medo é resultante da ativação do córtex cingulado anterior e do córtex órbito frontal. Medo ou ansiedade, viu gente? Coloquem sempre uma barrinha, né? Medo barra ansiedade. Por outro lado, a amígdala também vai ativar o eixo hipotálamo-hipófise adrenais, e teremos a partir daí a chamada resposta endócrina de medo e ou ansiedade, que resulta na secreção de cortisol e daí toda a resposta fisiológica do estresse associada. E por outro lado, quando a amígdala ativa matéria cinzenta periquedotal ou matéria cinzenta central, teremos a chamada resposta motora de medo, basicamente fuga e ou esquiva. A fuga, no caso específico, da presença do evento aversivo, do estímulo aversivo, e a esquiva, quando existe a expectativa de que a pessoa entre em contato com aquela situação temerosa, em relação a qual ela tem medo, em relação a qual estabeleceu-se uma associação com algo aversivo. E aí